Olá, cabeças, tudo bem com vocês? Você quer aprender como montar um portfólio de artista, um portfólio do seu trabalho de arte, um portfólio profissional? Fique aqui com a gente, porque hoje a gente vai começar o programa Portfólio Aberto. Esse programa a gente vai entrevistar, vai conhecer o trabalho de vários artistas, um artista por semana, e a gente vai conhecer melhor o trabalho dele, como ele montou o portfólio, e a gente vai fazer uma leitura desse portfólio. Esse programa vai ser o número um do Portfólio Aberto, e fica até o final que a gente vai dar muitas dicas bacanas sobre o portfólio, sobre a montagem do portfólio, como escolher as obras. A gente vai procurar fazer isso e passar ao longo dos programas essas dicas para vocês. Aqui no Cabeça Facetada você encontra muitos vídeos sobre arte. A gente tem um programa que agora está às segundas-feiras, que a gente entrevista artistas e tal, como live também, ao vivo, e que fica gravado também. A gente tem documentários, a gente tem uma série de outros programas bem legais aqui para você assistir. Esse programa, o Portfólio Aberto, que está começando agora, ele é apresentado por mim, Rogério Martins, e pelo Oscar D'Ambrosio, que é o crítico de arte mais acolhedor do Brasil, que está sempre aqui com a gente, colaborando com o canal e procurando fazer sempre programas muito didáticos e que a gente possa levar para vocês mais conhecimento sobre esse mundo da arte. A cada semana a gente vai fazer uma leitura de portfólio diferente. Então é importante que vocês acompanhem a gente sempre, deem o seu like, sigam o Cabeça Facetada, isso é muito importante. E o portfólio de hoje, que a gente vai conhecer a história desse artista, a gente vai conhecer o trabalho dele, é do Marco Jacobina, que assina Jacobina, ele vai contar essa história para a gente, como ele decidiu se ele assina Jacobina, como não é. Essas coisas também são detalhes importantes que a gente vai começar a entender desse mundo da arte. E o objetivo do programa é passar para vocês não só o conhecimento de novos artistas, mas é que os artistas também divulguem o trabalho deles. Geralmente vai ser trabalhos de artistas jovens ou artistas que não têm uma grande visibilidade. A gente está aceitando inscrições para o programa, então a gente já tem uma série de inscrições, a gente vai encaixando conforme as datas. Então você pode se inscrever nesse programa aqui para estar às quintas-feiras, você vai ter o seu dia de apresentar o seu trabalho e ouvir a opinião de um professor de arte, que sou eu, e de um crítico importante, que é o Oscar D'Ambrosi. Então a gente vai fazer essa análise do portfólio do Jacobina, e agora eu vou chamar o Oscar e o Jacobina para apresentar isso para vocês. O Oscar vocês já conhecem, e o Oscar vai fazer a apresentação dele e explicar um pouco para a gente já como é essa coisa de portfólio de artista. Então, boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que o programa fica gravado, como o Rogério falou, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo aí o nosso bate-papo. Essa questão de portfólio é bem interessante porque ela ganhou uma visibilidade muito grande, eu diria, a partir dos anos 90, principalmente nos anos 2000. Se você pega os artistas do passado, nomes que são ícones, Aldemir Martins, Marcelo Grasma, etc., e você falasse para eles no começo de carreira, se eles mostravam um portfólio, se eles tinham um portfólio, eles iam ouvir a sua cara. Na verdade, essa pergunta não tinha sentido naquele momento, porque a vida com as galerias, o contato com o seu comprador, o contato até com os seus familiares que gostavam do seu trabalho era totalmente diferente. Então, a partir dos anos 80, você tem uma profissionalização maior do artista plástico, a gente vai até comentar isso algumas vezes, e hoje, atualmente, em 2020, em 2021, e será assim, acho que isso é irreversível, a necessidade de você ter um portfólio bem montado, bem organizado, vem ganhando importância. Tanto que isso nos levou a montar, com o Rogério, esse programa, é justamente para mostrar que ele não é um bicho de sete cabeças, mas, por outro lado, ele tem uma série de dicas, vamos dizer assim, não é uma mágica, não existe o melhor portfólio, não existe uma receita de portfólio que você possa colocar, 10 caminhos para fazer o bom portfólio. Me parece um pouco livro de autoajuda, então, não é essa a nossa intenção, mas é olhando o portfólio de alguns artistas, jovens, no início de carreira, ou com questões que queiram compartilhar conosco, é mostrar como esse portfólio se dá. E as escolhas que você faz o tempo todo, só para fechar essa fala inicial, lembrando que o portfólio é um universo de escolhas. Você não vai conseguir colocar no seu portfólio todas as obras que você fez, nem um décimo das obras que você fez, mas você vai ter que escolher as obras que sejam mais significativas, que representem o seu trabalho, representem a sua poética, ou seja, as suas ideias, representem o seu processo artístico, ou seja, as técnicas que você utiliza, e todo esse processo de como uma ideia se transforma em um trabalho. Então, quando a gente lê o portfólio de artista, nós estamos pensando sempre, o tempo todo, nisso. O que o artista quer dizer? Aquela válida pergunta, né? Ele apresenta esse trabalho por quê? O que o motiva a ser artista? Por que esses trabalhos têm essa característica? Por que ele escolheu essa técnica e não uma outra? Por que esse assunto e não outro assunto? Então, mais ou menos, essa vai ser a tônica do programa, né? O Rogério tem essa visão excelente com o docente, que é dessa questão técnica, né? Talvez eu cuide um pouco mais dessa questão mais poética, mais simbólica, pela minha formação. Mas, acima de tudo, é um local de conversa. Então, eu queria deixar muito o Jacobina à vontade, né? Que a ideia é ele mostrar o trabalho para a gente ir discutindo. Tanto a montagem do portfólio, quanto o direcionamento da carreira, como que ele está vendo a carreira dele hoje. Então, inicialmente, era isso. Eu queria desejar uma acolhida grande, né? O Jacobina. E considere isso não tanto uma leitura de portfólio tradicional, acadêmica, mas é muito mais um bate-papo. Nós temos mais cabelo branco aqui, né? Rogério e eu, né? Estamos ficando grisalhos. Então, acho que a gente tem um pouco... Uma experiência para compartilhar com você. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E, Rogério, valeu aí. Mais um projeto juntos. É, estamos começando mais um. Vai longe aí. Já tem bastante gente inscrita, muitas inscrições, né? Então, é bacana, assim, que a gente tem uma dúvida se as pessoas iam ter coragem, né? O Marcos foi muito corajoso aqui de ser o primeiro, né? Acho que para os outros vai ser mais fácil, porque eles vão ver que o objetivo não é fazer uma crítica de arte no sentido negativo, né? Mas sempre no sentido positivo e sempre no sentido acolhedor. Então, a partir desse, as pessoas vão ver, vai ficar até mais fácil das pessoas entenderem a proposta, né? Que eu acho que nunca teve um programa assim, no YouTube, em nenhum lugar. Acho que é bastante inovador. E até essa relação do professor com os artistas jovens, ela é muito próxima, claro. Mas a relação do crítico com o artista é mais distante. É difícil, né? As pessoas não sabem o caminho, como encontrar um crítico, como encontrar esse tipo de opinião, né? Então, vai ser muito bacana a gente ter o Oscar aqui, ele sempre muito solícito com as minhas ideias. Eu falo, vamos fazer? Ele fala, vamos. Então, é bem bacana. E a gente, que eu sempre falo, né? Eu e acho que todo mundo tem a oportunidade de aprender muito com ele, né? Então, isso é uma oportunidade mesmo bem bacana que a gente está levando para vocês. E aí, agora, Marcos, é com você. Parabéns pela sua... Já inicialmente pela sua coragem de ser o primeiro, né? E eu acho que artista... Eu sempre falo isso, né? Que artista tem que ser corajoso. Tem que mostrar a cara. Tem que... Uma hora vai ter que passar por uma crítica, por outros olhares diferentes daquele que ele está acostumado, né? Mas fique tranquilo que vai ser bem tranquilo. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado. Boa noite, Oscar. Boa noite a todos. Então, aproveitando aí a sua deixa, né? De ter sido corajoso. Eu acho que essa marca, né? De me jogar nas coisas, acho que é muito um traço da minha personalidade e do meu trabalho. É da minha trajetória enquanto artista. eu tenho uma carreira relativamente recente, relativamente não recente, né? Profissional, de uns três anos, quatro anos pra cá. Embora já desde cedo, desde criança, eu sempre tive essa inclinação pela arte. E sempre gostei de desenhar e tal, adolescente. Mas na hora de escolher uma profissão, eu acabei indo por outro caminho. quando chegou agora, mais ou menos 2017, depois de duas faculdades, um mestrado, um doutorado, eu... Alguma coisa dentro de mim estava muito incômoda no sentido de que estava faltando isso, estava faltando arte na minha vida. E aí eu decidi fazer um teste, né? Eu me matriculei num curso de dois meses que a escola pan-americana oferece no meio do semestre pra ver se aquilo que eu estava... Aquela minha expectativa não era uma fantasia, né? Não era uma coisa de criança, de adolescente, que não era só um sonho. E é curioso que naquele... Eu lembro muito forte do primeiro dia de aula que eu entrei na sala. Fui o primeiro a chegar, fiquei encantado com a escola. A escola tinha um prédio lindo, todo de vidro e tal. E lembro que o professor chegou, eu já estava sentado esperando, e eu mirei nas mãos dele e a mão dele estava suja de carvão. Depois eu fui aprender que aquela sujeira era carvão. Mas eu olhei para as mãos dele e observando lá ele mexer com as coisas, eu falei, putz, é isso que eu quero para a minha vida. Demorou um pouquinho para chegar aqui, mas ainda bem que eu cheguei. E daquele dia para frente eu não consegui mais parar. Eu lembro que eu já comecei com essa coisa de postar os meus trabalhos e decidi que queria fazer o curso de formação, que dura três anos. no final daquele curso, aquele professor falou para mim, voa. E eu acho que foi o que eu tentei fazer e continuo tentando fazer até agora. Eu acho que falar de mim mesmo é sempre um pouco difícil, porque eu sou um pouquinho tímido, mas não dá para a gente dissociar a vida do trabalho. Eu acho que, no caso do artista, isso está entrelaçado o tempo inteiro. Eu tenho três linhas de trabalho, que são os retratos, figura humana e os abstratos. Desde cedo eu sempre gostei de desenhar rostos. Isso tem relação com a moda, porque eu sempre gostei de olhar as revistas de moda. E eu lembro que, quando eu ia na casa de amigas da minha mãe com ela, eu ficava lá no cantinho olhando as revistas. Chegava em casa e eu queria desenhar, eu queria reproduzir aquelas capas de revista, que eram rostos de mulheres bonitas. E toda essa coisa do universo feminino também, sempre me encantou muito. E passei há muito tempo desenhando rosto e figuras, de corpo e tal, tanto que eu lembro que minha avó achava que eu ia ser estilista de moda. Mas depois isso se perdeu. E quando eu voltei, eu lembro que nesse mesmo dia que eu relatei para você lá na Escola Pan-Americana, um dos trabalhos que foram pedidos, que foi um desenho livre, o professor pegou uma cabeça, uma caveira, colocou em cima da mesa e disse isso aqui é o ponto de partida. Agora é com vocês. Vocês têm que dar livre vazão à criatividade de vocês. E aí eu lembro que eu desenhei um rosto de mulher com turbante, com umas coisas meio diferentes. E foi bacana perceber que tudo aquilo que eu tinha aprendido até os 17, 18 anos, antes de parar de desenhar, eu não tinha perdido e que agora era dali para frente. Eu tinha que correr atrás do tempo que eu fiquei afastado da arte. Porque eu não estava produzindo, mas eu penso que o nosso olhar está sempre procurando o que é interessante, o que é referência, o que é belo, o que é estético. É o que nós consideramos belo. Então, eu acho que durante todos esses anos que eu fiquei distante da prática, eu estava me alimentando de referências e de vivências também. Bom, só que nessa história, de repente, eu me vejo muito interessado em abstrato. coisa que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu sempre me interessei por arte figurativa. E comecei a me interessar por abstrato por causa do Mab. O primeiro abstrato que eu gostei, que eu me apaixonei, vamos dizer assim, foi um trabalho do Mab. E ainda na escola, eu lembro que tinha um professor que dava muita liberdade para a gente criar e usar tamanhos que a gente quisesse. e eu lembro que foi feito um workshop de action painting. E nesse período, eu era primeiro ano ainda e a gente não estava, teoricamente, autorizado a usar nenhum tamanho que fosse maior do que a atriz. E ele falou, não, leva o que você quiser, a tela do tamanho que você quiser. E aí foi uma experiência incrível. eu acabei me apaixonando pelo abstrato e pelos tamanhos grandes de tela, de trabalho. fui estudar, fui pesquisar, descobri o Rótico primeiro, e aí depois descobri o De Kooning, fiquei profundamente apaixonado, continuo até hoje e fui passando de autor, de artista, de referência para referência, e estudando e pesquisando cada vez mais até hoje. A minha história também no mercado começa já dentro da escola, porque já no meu primeiro curso, como eu mencionei antes, eu comecei já a postar o que eu fazia. É muito deslumbrado e tal, mas curiosamente um dos primeiros desenhos que eu postei acho que foi no Facebook, alguém me chamou lá no privado e disse, mas você faz um desse para mim? Isso, claro. Estava começando, pensei, não, nem acho que sou essas coisas todas, mas tem alguém que está interessado no meu trabalho. Por que eu vou ficar, me acovardar? Por que eu não vou fazer? Não, eu vou fazer. Eu fiz dois para ela, fiz duas versões daquele mesmo desenho e um em papel preto e um em papel claro para ela escolher e ela acabou ficando com os dois. Na época eu cobrei um valor baixo, mas foi muito importante e simbólico para me dar um gás para seguir em frente. E a partir de então eu comecei a postar e a buscar oportunidades. Logo na sequência, ainda acho que no primeiro ano de escola, alguém, eu frequento a academia, tal, eu acho que é um esporte e havia uma pessoa que até então me conhecia como psicólogo, que era a minha formação, ficou sabendo que eu estava pintando e tal, chegou em mim e falou, olha, você, eu soube o que você está pintando, como é que é isso e tal. Aí eu comecei a mostrar as fotos para ele do meu trabalho, mas você vende? Como é que é isso? É um hobby? Não, para mim é coisa muito séria, para mim é arte a trabalho e ele se interessou por um trabalho meu, ele comprou, pagou em dinheiro, passaram alguns meses, ele se interessou por um segundo trabalho e aí ele me propôs fazer uma permuta, esse homem, ele é dono de um editor, ele é um editor e ele me propôs pelo meu trabalho, que era um abstrato de um metro e vinte por um, ele prepararia um portfólio para mim, um portfólio catálogo, ele falou, eu falei, ótimo, maravilha, e assim foi feito o meu primeiro portfólio, quando chegou no final do curso de artes visuais, a gente voltou a se reunir novamente, ele tinha interesse em outros trabalhos meus e aí a gente fez novamente essa troca, montar o portfólio o portfólio impresso, o arquivo em PDF para ser enviado por e-mail, pelo WhatsApp, mas também o impresso, sem cópias do impresso, que é o material que eu apresentei para o Rogério e para o Oscar e que tem um resumo das minhas principais linhas de trabalho, que são os retratos, os abstratos e as figuras humanas. Eu participei de algumas exposições coletivas nesse período, tive a sorte de fazer um trabalho, de ser escolhido para fazer um trabalho com uma capa interna de um livro da Maria Adelaide Amaral e justamente por conta dela eu acabei começando esse trabalho com as Fridas. Esse mesmo editor, na época, ele me chamou para fazer uma capa para um livro da Maria Adelaide que chamava Frida e Diego e no final a Maria Adelaide ela escolheu fazer a capa com a foto dos atores, só que ela quis uma Frida para ela, que ficou com a Frida. E aí, assim, eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam por Frida, que era uma figura muito forte comercialmente, eu falei, eu não quero ficar imitando ou copiando a figura da Frida porque fazendo o desenho é um retrato realista. Eu vou fazer a minha Frida. A minha Frida é uma Frida que é uma figura feminina com os adereços, com o vestuário, com a feminilidade da Frida, com a força expressiva da Frida, mas em nenhum momento tenciona ser um retrato fiel da figura Frida Cálde. Acabei entrando por esse nicho de uma forma muito acidental, mas também fui muito feliz. Eu não sei se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Não, eu vou... Falando, falando, falando. É legal. Acho que é bom ver as imagens. Vou projetar, colocar aqui as imagens, colocar desde o começo aqui o seu portfólio, que aí a gente vai acompanhando aqui. No começo do seu portfólio, você começa ele com... Inclusive na capa, com o abstrato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a inspiração e como que é o seu processo para fazer o abstrato. para a gente seguir aqui o jeito que está no seu portfólio. Porque depois a gente vê a Frida. Esse abstrato tem uma história muito interessante. Primeiro que ele é um dos meus trabalhos favoritos. Eu levei ele para uma exposição, uma exposição coletiva. Era ele e mais quatro trabalhos. trabalhos e justamente esse trabalho o camarada deixou de fora. Eu tinha ido de manhã levar os quadros e não tinha ficado de um jeito muito bem resolvido. Eu resolvi voltar no final da tarde para ver como é que tinha ficado. Cheguei lá, tinha quatro quadros na parede meus e cadê o insensatez que era o meu favorito, que eu colocava mais fé de chamar atenção de venda e tal. Aí ele falou olha está lá, coloca lá. Você quer colocar, coloca. E aí acabou que ele foi colocado na vertical. Ele foi pintado na horizontal e a forma como ele é exibido na casa da pessoa que comprou é na horizontal. Mas ele ficou exibido na vertical e no dia da exposição eu e uma outra artista fomos os que venderam dois artistas novos que conseguiram fazer venda. E a pessoa que veio comprar ela olhou foi uma coisa muito rápida porque ela olhou ela parou na frente do trabalho e ela falou nossa, mas você pode tirar da parede para mim? Aí eu tirei e coloquei na posição correta. Ela falou eu posso usar desse jeito que se colocou eu falei é desse jeito que ele foi pintado ele só está na vertical porque não tinha espaço para colocar na horizontal. Então eu acho que acabei fazendo uma digressão porque eu falei que o quadro era o meu favorito mas a minha meu trabalho na com os abstratos também vem muito de experimentações. No caso desse especificamente eu comecei trabalhando trabalhando com acrílica e não satisfeito eu vim com a tinta óleo em cima dele e na época eu estava tendo aula de gratagem que é uma técnica que você passa tinta ou joga tinta e depois você raspa com algum instrumento eu usei espátula e ainda não satisfeito eu decidi abrir um pouco com as cores deixar mais vivo os contrastes e no final eu fui adicionando giz e ficou aí esse movimento que vocês estão vendo. Vamos seguir aqui então o portfólio Marcos você optou por assinar Jacobina Jacobina boa pergunta vai ser a sua assinatura mesmo o seu nome artístico eu comecei eu decidi resgatar o meu sobrenome porque eu passei um bom tempo brigado com o meu sobrenome que eu não gostava do sobrenome só que quando eu cheguei na idade adulta as pessoas diziam putz esse nome é um nome forte Jacobina Marcos Jacobina eu acho bom acho forte e aí acabei optando pelo Jacobina para assinar Marcos Jacobina marca bem o Jacob aí depois você colocou esses dois textos depois eu vou comentar um pouco sobre eles eu só estou citando aqui eu li tudo do jeito que está escrito depois eu comento sobre e também quero saber o que o Oscar achou dos textos e o jeito que está colocado e aí você tem aqui os trabalhos esse trabalho de cima da direita é o mesmo da capa? não esse aí é o ave do paraíso que é um trabalho mais recente tem uma pegada o tipo de trabalho o tipo de técnica de processo é igual mas se você coloca um ao lado do outro você percebe que eles são bem diferentes o amarelo ele tem uma influência bem forte do De Kooning eu acho inclusive já recebi esse feedback de pessoas que não me conheciam e o que está embaixo o menorzinho é um dos primeiros abstratos que eu pintei já é um abstrato mais antigo é 2018 aí está a gente tem 2018 2019 2020 é tem um processo e aqui 2019 também esses dois aí são o preto é o insensatez que foi repetido e esse azul onde entraria o preto entrou o azul onde entrou o preto no processo do insensatez nesse aí que se chama orgânico entrou o azul na verdade são dois azuis eu usei o azul acho que cobalto e o turquesa misturados meio mesclados eles tem um pouquinho de graduação então é uma boa combinação as fotos você como que foram tiradas as fotos eu chamo chamei um fotógrafo eles vem na minha casa eu levo no estúdio então ele faz a foto de alta definição em alta e baixa resolução você acha que as cores estão bem fiéis não eu sou bem só tem um trabalho que eu sempre comento esse aí a cor do trabalho real ele é mais forte mas os abstratos eles saíram muito bons que bom e foi bom repetir o quadro da capa a tela da capa porque ali é um detalhe então a gente fica sem saber sempre é bom a gente saber qual é o formato do trabalho as medidas toda a ficha técnica eu acho que tem que estar certinha e quando for um detalhe pontuar mesmo que é um detalhe e tal para não criar uma confusão do trabalho se eu fosse fazer hoje um novo portfólio se fosse preparar eu colocaria um trabalho em cada página não sei se talvez nessa ânsia de querer mostrar o que foi produzido durante esse período todo a gente acaba esse aí é o é que tem que colocar mais é um pouco do que o Oscar falou acho que ele vai tocar nesse assunto da escolha mesmo quantos trabalhos colocar o que é mais significativo o que tem algumas maneiras de resolver essas questões de também se deve ter uma cronologia os primeiros os trabalhos mais novos ou primeiro os trabalhos mais antigos ou como funcionar essa variação e aqui esse aqui então a gente segue duas linhas aquela linha mais gestual da Gratage e essa mais decone é assim que você esse aí é um dipstico que é bem nessa pegada de puni só que com um acento das cores quentes isso aí foi uma encomenda e a pessoa pediu cores quentes e aí foi muito fácil para mim porque eu tenho essa relação com a cor eu realmente me sinto à vontade trabalhando misturando é curioso que ontem eu pintei uma Frida e eu até postei no Instagram a foto não está muito boa porque foi uma foto de celular mas eu entendo uma confirmação de que a minha linha de trabalho é essa mesmo mais expressionista mais livre mas esse também é também mais com a influência mais decone e aí chega nessa Frida para entender para separar essa é a primeira Frida e aí essa é a primeira de todas é a primeira Frida é a Frida da Maria Delayde aí eu começo a fazer umas Fridas de monotipia essa primeira de cima é uma monotipia é técnica mista mas a base dela é monotipia eu fiz várias fiz uma série de umas dez e vende todas e aí eu assim fazia monotipia esperava secar um pouco e entrava com giz oleoso para dar mais vivacidade em determinados lugares que eu queria ressaltar a que está do lado dela pode falar Rogério eu ia falar sobre curiosidade qual o trabalho qual o tipo de trabalho que você sente melhor que você acha que é mais o seu os abstratos ou as Fridas porque você sempre coloca a Frida como uma coisa comercial por exemplo você fala assim tem as Fridas e eu vendi todas então sempre tem essa questão mas assim eu também vendo o abstrato os abstratos também saem bem não é a questão da venda que está te não 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 eu eu gosto eu gosto de fazer assim eu acho que não quero ficar rotulado como o cara que faz Frida tanto que eu estou criando outras séries e retomando uma série de trabalhos que não entrou nesse portfólio que são os Sad Boys sim que você mandou para mim eu tenho alguns tomados isso isso essa segunda de cima ela foi feita técnica mista eu acho que é muito a minha marca de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo essa do lado a menorzinha ela é aquarela carvão e giz e essa de baixo é acrílica e giz e a do lado inferior acho que para mim aparece como cortada está cortada? para mim está cortada ah, espera aí deixa eu ajeitar aqui agora ficou legal eu achei que estava entendo não tinha visto ela é acrílica e giz então sempre tem uma mistura de duas técnicas de técnicas dificilmente você vai encontrar um quadro meu um trabalho meu que seja uma coisa só aí começam os Nus que figura humana que foi um pouco o meu desafio no final do curso queria fazer uma coisa diferente já tinha feito retrato já tinha feito abstrato e aí decidi fazer o Nus em aquarela em óleo e em acrílica e aí são os retratos da alma que também tem uma história interessante o primeiro retrato da alma que eu acho que é a última foto o último trabalho e que é justamente aquele que eu acho que a cor não está tão viva quanto no trabalho real foi o trabalho que me deu um start de uma autoconfiança mesmo de dizer porra acho que é isso mesmo e vale a pena investir eu fiz esse trabalho em sala de aula num momento de intervalo deixei esse trabalho lá esquecido secando acho que ele ficou umas três semanas de óleo e aí um dia o o professor lá que estava comigo na época olhou assim e falou nossa mas quem fez isso aqui tá bom foi eu sério foi você aí ele elogiou tal na hora eu achei que ele estava querendo ser legal comigo mas acabou que outras pessoas se apaixonaram pelo retrato da alma e eu fui fazendo novos algumas variações esses trabalhos eles são em papel esses aí já são algumas variações esse rosa é uma tela em acrílica com com óleo também eu misturei acrílica óleo e giz o vermelho pequeno ele também é técnica mista eu misturei bastante coisa e esse de baixo esse mais pra cor parda ele foi feito no papelão eu peguei o pincel com óleo e fiz no papelão também tamanho grande tamanho 1,20 eu dei a sorte de encontrar uma placa de papelão tamanho 1,20 por 1 isso aí esse é o retratar a alma que é o começo de todos bacana tem os contatos do Marcos ali o Instagram Marcos Jacobina arroba Marcos Jacobina o Face também Marcos Jacobina Art Paintings é o Face esse Face acabou sendo desativado eu comecei a perceber que o Instagram ele tem mais pra artista ele tem mais visibilidade é realmente o Instagram tem mais visibilidade mas é legal manter o Face sim porque a comunidade artística tá muito no Face tem muitos grupos de artistas no Face vale a pena toda a comunicação é mais voltada pro Instagram praticamente eu mantenho o Face também por esse motivo que o pessoal tá lá bacana Marcos eu vou dar umas opiniões é importante a gente falar que é uma opinião é só uma maneira como eu estou vendo agora e que não é não é crítica não é uma verdade é só uma opinião pra gente pra sua reflexão e de quem assistiu o programa né poder estar vendo como 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 é uma pessoa de fora né quer dizer eu acompanho o seu trabalho né já conheci um pouco do seu trabalho né mas é uma pessoa de fora olhando né não fui seu professor não acompanhei tão a fundo assim as coisas que você fez então eu acho interessante essa proposta do programa mesmo né poder ouvir é uma opinião sobre o trabalho e ter essa como a gente falou ter essa coragem né eu vou falar até rapidinho assim é alguns pontos assim da própria apresentação né eu não sei exatamente eu não combinei com o Oscar né o que a gente vai falar a gente nosso jeito é assim mesmo né a gente vai fazendo e pronto e de um jeito mais descontraído né então eu vou falar depois até desculpa Oscar se eu falar mas aí se eu falar a mesma coisa que você ia dizer em algum ponto é bom é bom eu invento alguma coisa diferente fica tranquilo aí seria bom porque eu falei bom tô alinhado com os caras assim é legal né eu falei assim a coisa falar de modo geral de tudo assim né eu gostei do nome Jacobino achei que você fez uma boa escolha né de usar seu nome mesmo é um nome diferente bacana forte eu dou muita importância pra nome eu acho isso muito legal eu acho que o meu nome é um problema assim porque Martins é um sobrenome comum tem tantos artistas Martins assim e Rogério Martins tem artistas Rogério Martins né que recentemente eu mudei minha assinatura pra já tinha eu já mudei umas quatro vezes e isso é péssimo né mas eu eu falei quando forem contar minha história vai ter essa coisa de o cara que ficava mudando de nome e tal então eu acho bacana você já assumir o seu nome isso eu achei legal é tem uma questão do portfólio ser essa coisa de folheto né eu até o Marcos mandou o portfólio pra mim e depois eu entrei em contato com ele pra falar mas esse é seu portfólio né porque pra mim parece um folheto né então é só é é uma coisa pra pensar é bacana ter um portfólio folheto assim é e isso o Oscar vai poder falar né que essa coisa depende de onde você vai mandar o portfólio né se eu vou mandar o portfólio pra um crítico de arte talvez eu não mandasse esse portfólio né eu ia fazer um portfólio mais específico né sobre sobre o trabalho eu montaria de algumas outras formas que eu vou até falar pra você mas se eu fosse se eu tiver se eu tô fazendo uma exposição né ali numa exposição numa coletiva e tal aí ter esse material é é muito bacana o material tá muito bonito muito bem feito né então de modo geral assim é é um bom material né pra 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 mostrar então é só posicionar assim pra pra um salão de arte pra uma avaliação de um crítico de arte eu mandaria um portfólio construído como um portfólio não como não como folheto né como um livrinho assim então é nem sei se o Oscar concorda comigo quanto ao texto é como diagramação assim eu achei é que parece que é muito texto então se a pessoa não estiver muito interessada de ler me parece muita coisa assim eu li tudo porque eu tava interessado né eu ia comentar né então precisava ler mas se não talvez eu não não ia não leria assim né passaria batido porque a letra é muito pequenininha né e eu acho que nem é tanto texto mas parece que é muito texto né pelo tamanho da letra e tal então eu eu mudaria um pouco isso e a linguagem né é isso eu achei que é importante eu te falar assim que eu não sei quem é que tá falando né então é é bom posicionar assim é você que tá falando falando em primeira pessoa fala eu fiz assim porque é assim porque eu acho isso se é outra pessoa que escreveu aí eu precisava saber quem é que comentou isso quem é que tá falando né então eu achei que ficou faltando eu fiquei na dúvida eu falei assim ué não sei se é ele que tá falando dele como que é assim né então é importante tomar cuidado né sempre com essas coisas e quando a gente tiver o texto de alguém assim sempre colocar o nome né todas essas coisas elas são importantes tem algumas partes repetitivas no segundo texto é que também poderia dar uma editada no texto talvez daria pra falar a mesma coisa com menos texto né e sempre quando a gente vai tá falando de artes visuais é quanto menos texto tiver é é bom ter texto tem que ter mas ele tem que ser bem aplicado assim quanto a apresentação a gente até comentou né que é como um folheto pra pro público tá ótimo assim pode ter várias fotos na mesma página tranquilo você tá mostrando variedade uma diversidade de trabalhos que aí funciona como um portfólio por uma outra outro tipo de apresentação mais profissional eu acho ideal ter uma foto por página e e ter o grupo de fotos juntas né porque a gente vê essa linha mais decunem aqui e aí depois aí vem outros aí depois aparece outro aí volta aí vai de novo assim é eu acho que seria melhor ter assim três trabalhos de cada de cada linha juntos né pra gente entender tem uma relação de tamanho também que que é bom também quando possível né essa relação de tamanho funcionar então a gente tem trabalho de um metro e vinte por um e tem o outro que tem um metro também e parece pequenininho né então a impressão que dá que o trabalho da esquerda é maior do que o trabalho da direita então assim eu acho que é só tomar cuidado com isso sempre isso que eu já falei né aqui tá ok mas pra uma outra apresentação acredito que pudesse ser Oscar vai confirmar isso pra gente quanto aos trabalhos eu acho seu trabalho muito bonito muito expressivo é eu como eu falei eu não dei aula pra você mas eu já via coisas né que você tava fazendo desde o começo eu achei que você tinha muita expressividade no traço e você tem usado isso bem tanto tanto a questão das cores como de fazer um traço expressivo eu acho que tá indo muito bem principalmente nesses que tem a gratagem esses que estão mais arranhados assim eu gostei bastante né eu eu acho que você pode variar do mesmo da mesma maneira que você varia os outros tendo trabalhos mais escuros e mais claros né esses tem uma série muito escura né e talvez assim como exemplo de trabalho né ter um pouco de variação a menos que isso fosse exatamente a sua linguagem e o que você quer passar então por exemplo nesse caso tem um trabalho tem uma mistura aqui de trabalho né aquilo que eu falei né tem dois trabalhos que é uma linha de trabalho com outro que é outra linha e aí dois mais pesados um mais alegre mais leve eu acho que não fica claro a mensagem do que seria a concepção desses trabalhos né aqui no díptico né eu acho que tem que tomar cuidado com o jeito que ele é apresentado isso sempre né todo díptico é assim qual a distância que deve ficar um do outro é pra estar encostado não é porque que é um díptico se são separados assim né pensar um pouco sobre isso aí a gente volta né para esses trabalhos mais escuros que eu realmente acho muito bonito acho bem bem legal não sei se você lembra eu fui numa exposição que você estava lembro lembro sim e foi a primeira vez que eu vi um abstrato seu porque eu conhecia mais o figurativo né e aí eu falei assim nossa eu gostei do seu abstrato não sei se você lembra disso lembra bem lembro né agora falar das fridas assim só tecnicamente né eu não vejo nenhum problema eu te perguntei da coisa de vender de ser comercial não vejo nenhum problema nisso acho que tem que vender mesmo se você descobriu um nicho aí comercial que vende bem aproveite o artista precisa vender precisa fazer o trabalho dele circular precisa ganhar dinheiro para comprar mais material para investir no próprio trabalho não tem problema nenhum assim vende é para faça mesmo é para vender mesmo e tem uma eu acho que eu acho que são expressivos eu acho que tem evoluído bastante tem melhorado muito as fridas a gente vai vendo aqui ao longo das datas como ela vai evoluindo eu acho bacana você ter vários várias linhas de técnicas assim né esse é mais desenho sobre papel esse aqui é tela tem óleo tem acrílico e isso é muito bom porque você tem uma variedade também de já que esse trabalho tem um cunho forte comercial é bom você ter valores diferentes tem um trabalho em papel que é um pouco mais barato em tela tem outro valor isso dá uma diversificada no seu trabalho e você treinar mais porque você não fica preso preciso fazer tela você pode fazer um desenho também eu acho que artista tem que desenhar inclusive você pode fazer escultura também sim eu estava de olho no workshop e ainda não desisti ainda não desisti é mas eu acho que cabe né então eu acho que está bem bacana esses daqui assim eu acho que destoa do portfólio também eu acho que e também assim eu acho que por um portfólio duas linhas de trabalho não sei se eu estou certo assim o que os caras vão falar mas eu acho que duas linhas está bom você vai para 3 4 5 já começa a virar uma coisa ainda mais que é pouco tempo né se você tivesse assim 10 anos de trabalho aí você está fazendo uma retrospectiva dos seus trabalhos né mas são dois a gente vai de 2018 para 2020 e aí assim periga parecer um pouco misturado tecnicamente o trabalho esses trabalhos do NU alguns que você mandou para mim hoje eu achei melhor né eu acho que o desenho precisa evoluir de expressividade não expressividade você é muito expressivo seu traço é muito bacana eu acho que você tem que trazer para o traço que você faz na Frida que é mais forte né eu acho que tem mais força do que esses dessa tela dessa tela especificamente né nessa tela esses dois né tanto aquele primeiro que você falou que as pessoas gostaram como esse da esquerda eu acho bem forte principalmente eu gosto até mais o da esquerda mas é é gosto né eu acho ele forte bem resolvido né eu gosto desse tratamento de pincelada aquele da direita lá em cima lá eu acho que ele não tem a mesma força que tem esse da esquerda como pintura e o da direita como desenho o da direita embaixo é aqui eles já funcionaram um pouco melhor não sei se você fez então a gente fica confuso a gente não sabe se foi depois quando foi né o rosa primeiro o vermelho segundo e esse esse de baixo o quarto por último e esse eu acho o melhor assim qual? tecnicamente o último eu acho tecnicamente um desenho melhor assim o empafelado é eu gosto bastante do desenho da direita eu acho que você pode explorar mais essas expressões né brincar com a expressão do personagem ali da figura que você está fazendo como você brincou nesse da direita assim ali olhando com certo desdenho e tal use isso a seu favor assim eu acho isso bacana né e depois até no fim eu projeto os outros né que você mandou porque nesse caso dos nus você mandou melhores os que não estão aí que são mais novos né que não estavam aí na época que você fez o portfólio eles são melhores do que esses né depois você dá uma observada nessa questão compara um com o outro assim pra você ver bom agora vocês cara senão pode agora ficar tranquilo né obrigado obrigado pela apresentação do portfólio né primeiro né o Jacobina o Rogério aí pelas palavras aí você vai me falando cara eu vou indo pra frente aqui voltando conforme vai no começo vou fazer mais ou menos como você fez um percurso eu só com a capa eu só queria contar uma historinha antes que é rápida vou demorar um minutinho é que você falou dessa ideia de verdade né tem uma história que eu sempre gosto de contar e como o programa tá começando hoje tem uma lenda né que acho que é bem bacana uma lenda árabe que define o que é verdade então eu acho que quando às vezes a gente olha o portfólio tem uma mania né de encontrar a verdade nas coisas né eu acho que isso é muito perigoso então a história é bem rápida que é o seguinte Deus estava muito preocupado com a humanidade né porque ele tinha criado a humanidade com todo carinho e a humanidade não estava correspondendo a humanidade ficava brigando justamente né porque todo mundo achava que tinha a verdade que tinha razão em tudo aquilo que falava todo mundo queria falar a sua verdade e não queria ouvir os outros então Deus inventou o espelho então inventou um espelho gigante né e pediu pra dois passarinhos que pegassem esse espelho e levassem esse espelho até a terra né para que os seres humanos pudessem olhar esse espelho e ver a magnitude da criação de Deus só que Deus não pensou que o espelho era meio pesado ele era muito grande para cobrir a terra inteira e os passarinhos não aguentaram o peso desse espelho e o espelho cai no chão ele se espatifa em milhões de pedaços e cada pessoinha que está no mundo encontra um fragmento desse espelho e aí levanta o espelho e diz naquele pedaço olha eu tenho a verdade do mundo então eu acho que a gente vive no mundo contemporâneo essa lenda árabe acho que pra mim é muito significativa porque a gente tem um pouco essa mania de achar que conhece a verdade do mundo e na verdade a verdade é um fragmento então essa frase pra mim é tudo a verdade é que a verdade não passa de fragmentos nessa verdade total caso ela exista como diria Platão que tem essa verdade então a ideia também é Jacobina é um pouco nessa linha é trazer algumas contribuições algumas reflexões em cima do teu trabalho sem acreditar que eu esteja falando a verdade assim como o Rogério e você também tem as suas verdades e quem está nos vendo então só queria fazer essa introdução porque essa historinha é boa falando do nome também concordo aí com o Rogério só rapidinho a questão do nome Jacobina eu concordo que ela é muito boa eu acho que você lembra o nome de artista plástico pelo sobrenome geralmente Picasso Dali ninguém lembra do Salvador mas é Dali é Cle é Mondrian você acaba usando o sobrenome o Martins como foi colocado talvez não seja exatamente ou talvez referencie o que eu estou falando de um jeito ao contrário mas eu acho que Jacobina é uma boa escolha eu não mudaria não não teria esse desejo não apresentar um portfólio para mim é um pouco storytelling também eu acho que eu queria acrescentar isso quer dizer é contar uma história é algo que está na moda o storytelling virou modinha mas eu acho que além da modinha ele é fundamental mesmo é um pouco você contar sua trajetória para a gente então nesse sentido que eu vou fazer algumas observações embora num clima descontraído mas é só que podem te ajudar em função do texto eu acho que realmente é muito texto concordo com o Rogério e eu tiraria duas sugestões para você pensar uma é tirar os dados curriculares então quando você fala na sua formação na escola nos cursos eu acho que isso pode ir para o final colocar num CV num currículo vitae tradicional onde você só coloca as formações e as datas porque na verdade eu estou trabalhando aqui realmente o que eu faço bastante se eu tenho dúvida da formação do artista dificilmente eu vou ler o texto vou ser franco mas eu vou lá no currículo para olhar ele é psicólogo ele é assistente social ele é arquiteto tem muito artista barra arquiteto então tirando isso já seria uma maneira de tirar essa massa de texto uma outra sugestão é fragmentar o texto ao longo do portfólio quando faça algum sentido então quando você comenta por exemplo das cores você faz alguns comentários eu pegaria esses parágrafos ou esses trechinhos e colocaria junto com as imagens correspondentes quer dizer tem uma edição claro não é tão simples assim como eu estou dizendo mas é só para você pensar porque aí você tira essa massa de texto que nós estamos falando porque ele não é um texto crítico no caso ele é um texto descritivo se é um texto crítico é uma outra coisa se é alguém falando do seu trabalho eu acho que tem que ser compactado mas quando você faz comentários do trabalho algumas observações eu acho que você poderia colocá-lo junto com a imagem uma notinha de rodapé quer dizer é uma questão de diagramação você chapa a imagem joga a imagem grande e põe esse textinho de três, quatro linhas meio para criar um diálogo entre uma coisa e outra isso não é uma forma de apresentar portfólio a gente vai ver ao longo do programa tem vários jeitos mas particularmente eu gosto disso que às vezes você tem alguma dúvida do trabalho e você olhando esse textinho de quatro, cinco linhas ele te esclarece você fez um comentário do Instagram e do Facebook também só bem rápido eu pontuei aqui estou olhando para baixo não é falta de respeito não que eu fui pontuando o que eu queria falar porque é bastante coisa mas é tudo curtinho para não perder as ideias então essa questão do Instagram e do Facebook eu concordo inteiramente com você e o Rogério também pontuou mas eu acho que o Instagram ocupou realmente esse espaço embora as comunidades estejam ainda no Face mas em termos principalmente de venda em termos de visibilidade o Instagram acho que ocupou esse espaço e também eu acho que tem que ser cada vez mais criativo para mostrar os trabalhos então a minha sugestão é hiper discutível mas é só também como reflexão é aquilo de você às vezes usar 40 segundos do Insta 50 segundos do Insta e falar do trabalho e falar do trabalho não precisa expor a sua vida pessoal como alguns fazem isso para mim já é mais uma questão de publicidade no ruim no mau sentido dela mas eu usaria a expressão do marketing no bom sentido quer dizer você contar para as pessoas por que você faz o trabalho não tem que expor a sua vida pessoal mas às vezes por que você chega na arte abstrata desse jeito por que a arte abstrata por exemplo é importante para você então às vezes uma falinha que você faz de 40 segundos vai te dar visibilidade quando a pessoa compra um trabalho hoje em dia ao contrário do que acontecia antes a pessoa está levando um pedacinho de você então às vezes ela nem ama tanto o teu trabalho mas ela ama você ela quer ter um pedaço do Jacobino em casa às vezes ela não é uma amante de arte ela não entende não tem uma formação de traço cor, contraste, geometria ela não tem esses conceitos mas ela nutre uma simpatia visual por você e pelo trabalho então acho que às vezes as falinhas individuais ajudam e aí o Instagram funciona mais que o Facebook também o fato de ter três elementos o retratos da alma a figura humana e o abstrato eu sou menos radical que o Rogério no sentido do número três eu acho que até poderia ter às vezes pode ter várias linhas de trabalho várias séries eu preferia chamar de várias séries distintas o que eu fiquei me perguntando é até que ponto a figura humana contribui para esse portfólio e realmente aí depois se você tiver um tempinho acho que sempre é bom essas imagens de figura humana que você traz para mim particularmente para mim não me trouxe dados novos sobre o teu trabalho ao contrário do retratos da alma acho que o retratos da alma me ajuda a entender melhor o abstrato aliás particularmente o que eu mais gosto é esse cor de rosa que aqui no monitor fica rosa avermelhado com azul acho que esse trabalho do retratos da alma para mim talvez seja o melhor trabalho para mim do portfólio qual você gosta ou da esquerda ou daquela não é o mesmo que eu falei é o mesmo nesse ponto eu acho que ele é o mais forte talvez até do portfólio inteiro vou tentar falar um pouquinho sobre isso porque eu acho isso mas é um belíssimo trabalho não sei nem se está com você está com você ainda ou não? está esse está então talvez isso eu queira dizer que não é disponível é disponível fica a dica então mas acho que parabéns acho que é um belo trabalho ele é bem pensado ele tem força ele tem muitas características positivas ele também funcionaria bem com o Kappa ele foi pensado como uma possibilidade de Kappa ah legal então eu fico feliz então só realmente a questão das figuras humanas que aí eu seria mais radical que o Rogério eu realmente não não vejo muito eu acho que ele é importante na sua formação como artista plástico acho que sim sem dúvida mas para a leitura do teu portfólio eu acho que essas pelo menos não acrescentam muita coisa embora o Rogério falou que tem umas outras que chegaram que eu não vi ainda eu adorei o comentário que você fez sobre moda só queria antes de falar da Frida porque eu acho que os artistas visuais estão perdendo uma grande chance os mais conservadores de não migrar para a moda como entendimento de manifestação visual você pega uma pessoa como o Alexander McQueen por exemplo esse cara entende para mim muito mais ele entendia ele entendia muito mais de artes visuais do que muito artista plástico às vezes formado porque ele cria histórias ele cria fantasias os destiles dele são absolutamente maravilhosos não sei se você concorda mas ele tem uma visão da arte quase como uma ópera uma visão operística da arte onde o visual claro é fundamental então acho que esse comentário que você fez é muito importante e eu espero inclusive que as gerações mais novas tenham esse entendimento quando ele coloca por exemplo aquele vestido branco com aqueles dois robozinhos que vão jogando tinta vão vestindo vão pintando na roupa eu acho que aquilo é uma performance aquilo não é de estilo de moda aquilo é uma performance então acho que esse entendimento é bacana o Paco Rabanne fez uma exposição que era tudo de arte óptica ele pegou a arte óptica dos anos 30 principalmente ele pegou nos anos 50 alguma coisa que já existia nos anos 30 e faz um trabalho maravilhoso então acho que essa fascinação que você tem pela moda espero que ela seja além do figurativo eu entendi que é isso mesmo mas também da moda como um todo de como ela pode nos enriquecer da parte dos abstratos só pra falar dos abstratos um pouquinho eu acho que tem duas palavras mágicas aí pra mim a primeira é o gestual eu gosto do gesto que você realiza eu gosto mais quando você lida com essa claridade eu acho que você se entrega um pouco mais eu acho que tem uma entrega um ato de entrega parece que o trabalho tem mais verdade entre aspas nesse sentido visualmente o impacto visual que ele gera me agrada mais e só um comentário que é o segundo essa coisa do De Kooning que você falou eu acho ótima pra uma conversa entre nós e reservada mas eu acho que pra você no storytelling eu já fico na dúvida e é uma pergunta é uma colocação porque você referenciar o teu trabalho pelo trabalho do outro quando você tá no começo de carreira mesmo no começo de carreira eu acho meio esquisito eu acho assim eu gosto do trabalho do Alex dos Santos porque ele me lembra o Basquiat eu acho que eu tenho que lembrar do Alex dos Santos que é um artista que existe um artista jovem de Jabuticabal interior de São Paulo porque o trabalho me fala então é só uma reflexão quer dizer isso é muito discutível é hiper discutível eu acho que se a pessoa te pergunta tudo bem eu acho que é uma outra coisa se eu perguntasse o Rogério ou alguém numa banca numa edital numa residência ah, quais são suas referências tudo bem aí você joga o decune mas você já quando você faz o trabalho mencionar o decune eu acho que é jogar contra o trabalho visualmente porque eu começo a lembrar do decune eu começo a lembrar do decune e eu quero ler o teu trabalho então eu acho que é só uma questão do teu storytelling pra você meditar um pouquinho a questão do um por página que já foi falado também estou de acordo com o Rogério acho que também acho que a gente não está sendo muito brilhante nessa colocação também acho que um trabalho por página funciona mais no máximo dois mas mesmo dois acho que esses dois escuros na mesma página você vê em termos de diagramação fica bem desequilibrado os dois escuros ficam muito prejudicados quando eu fui olhar teu portfólio o meu olho foi direto pro claro o olho humano é muito preguiçoso você sabe disso você é psicólogo você tem mais formação do que eu pra falar disso o olho humano é preguiçoso ele vai no azul lá e ele fica feliz e contente trabalho escuro e mais carregado assim mais congestionado você tem que colocar grande porque se não fecha quanto vai reduzindo vai fechando e sofre ele acaba não sendo valorizado como poderia uma dica também de apresentação de portfólio aí fica uma geral quer dizer uma dica minha também não é a dica é só um comentário eu acho que é bacana quando você está falando do portfólio fazer uma distinçãozinha entre poética processo e identidade são três palavras mágicas do mundo da arte que ajudam quando você fala de poética acho que isso é claro pra todo mundo mas rapidamente a poética é uma ideia a poética não está expressa no trabalho diretamente é o conceito é uma ideia que está aqui no cérebro o processo que você falou muito bem é exatamente como você faz isso se é óleo se é pastel se é colagem se é cerâmica o que seja no teu caso tem o suporte que você falou rapidamente no nosso tempo mas é legal discutir isso porque o suporte é diferente e te oferece uma resposta diferente há perguntas diferentes quando você vai pintar um papelão é diferente do que pintar é uma tela então isso pra você é claro mas no teu storytelling acho que vale a pena aprofundar isso pra mostrar pras pessoas esse conhecimento e a identidade visual meio terminando aqui são elementos que estão presentes em todo o trabalho então quando eu falei que eu gostei muito é esse é esse que eu gosto muito assim como o que vem na página seguinte por favor Rogério que é também o Corderosa eu acho que os melhores momentos dessas pinturas dessas duas pinturas são as que estão no abstrato também depois dá uma pensada nisso os gestos mais interessantes pra mim que me conquistam que me seduzem que me dão prazer são um pouco os gestos que você leva da pintura abstrata então é uma coisa do detalhe do gesto que está no detalhe eu acho que nesse sentido o teu trabalho tem uma identidade embora você mesmo disse ah tenho pouco tempo mas a identidade você vai descobrindo a identidade é como o filho que você está parindo esse filho o filho demora nove meses a identidade às vezes demora dez anos mas é muito gostoso você olhar o trabalho e perceber que tem esses fragmentos de que o trabalho mais figurativo e mais abstrato eles se tocam em alguns pontos que é muito no traço acho que você tem um traço com uma personalidade forte e pra terminar tem as Fridas eu esqueci delas não eu acho que as Fridas tem tudo que vocês falaram eu só queria dar um pitaco que a tua preocupação eu entendo muito bem até porque eu fui próximo eu escrevi um livro sobre o Gustavo Rosa então eu sempre dou esse exemplo porque o Gustavo Rosa que você seguramente conhece o pessoal que está ouvindo também você lembra das figuras gordinhas e isso na verdade é uma faceta do Gustavo Rosa ele fazia outras coisas que ele meio deixou de fazer ao longo da carreira porque ele ficou escravo de fazer as gordinhas porque o marchand pedia a galeria pedia o amigo pedia a namorada pedia então chega um momento que se você tem uma ambição no mercado da arte você acaba realmente como o Rogério falou não tem nenhum pecado nisso mas tem um pecado que você fica prisioneiro então eu gosto das Fridas como o Rogério falou eu só tenho esse receio que você já expressou também de buscar outros personagens com a tua expressão visual para que você não fique prisioneiro das Fridas inclusive porque a Frida é um tema enquanto o tema enquanto o tema não a tua expressão mas enquanto o tema ele é super hiper batido você tem zilhões de artistas fazendo Frida então para você fazer uma Frida como você está pesquisando muito diferente você gasta uma energia e um tempo que eu acho que você podia direcionar quando você não tem um cliente pedindo Frida para outras expressões ou para outros personagens ou seres imaginários eu gostei muito daqueles seres imaginários seus sinceramente eu acho que lá tem uma riqueza imensa você deve ter outros trabalhos nessa linha você chamou de Retratos da Alma eu acho que o nome é bom eu gosto desse conceito de Retratos da Alma e o último trabalho para terminar mesmo senão vocês vão me expulsar eu acho que esse último trabalho ele é extremamente interessante a gente quer você falar assim essa gestualidade do último trabalho embora ele é um desenho que parece mais duro eu acho que para mim tem esse mesmo o verde do lado esquerdo tem um jogo de tonalidade de verde que eu acho que você faz muito bem que você leva lá para o Extrato também e só um comentário esse é bem bobo da última página mesmo só dessa foto a última foto a sua foto é um comentário você pode achar que é muito conservador mas veja isso por um bom sentido do cabelo grisalho e de alguém que vê muito o portfólio essa foto meio assim de perna aberta eu acho estranho para artista visual você pode achar machista pode achar bobo e babaca fica tranquilo mas é um toque porque eu acho que a foto chama muito mais atenção que o trabalho da esquerda isso não é bom quando eu vi essa página a primeira vez quando o Rogério me mandou o portfólio eu fiquei olhando a tua foto e aí eu mesmo falei assim mas caramba não é isso é legal é legal ter o rosto não sou contra isso não precisa ser o Bansky de não ter identidade não precisa chegar no extremo mas eu acho que a foto tem que ser discretinha mesmo eu acho que o trabalho tem que falar e eu acho que esse último trabalho ficou prejudicado não é nem a questão tanto do jeito da foto como da foto mas de modo geral tudo que vai tirar atenção do principal que é o trabalho é melhor que não tenha então eu já vi portfólios também assim com diagramação que o senhor tal que assim é assim que tem que ser mesmo bem limpo só o seu nome ali no cantinho no pequenininho não pode ter nada que tire atenção então o pessoal põe página colorida no portfólio põe um monte de de grafismos junto com o trabalho então qualquer coisa que a gente quer ver o trabalho qualquer coisa que tire atenção por mais bonito que fique o portfólio não é tão legal mas também tem que valorizar o trabalho então eu acho que esse pensamento que o trabalho é o mais importante como o Rogério disse eu acho que fica essa essa dica para você você pensar acho que basicamente é isso pessoal se eu tivesse que escolher uma capa como eu falei eu escolheria aquela que eu já mencionei e essa relação do abstrato e dos retratos da alma eu ainda sinceramente ainda prefiro os retratos da alma como potencial mesmo Jacobino dá uma pensada nisso depois com calma como eu te falei não é uma verdade é só um comentário para te acrescentar espero que tenha conseguido isso assim como o do Rogério mas eu acho que esse jeito que você trata a figura humana é interessante esses seres humanos tem algo a dizer e eu acho que você tem plenas condições até para ser psicólogo eu acho que você falou uma coisa no comecinho não dá para separar vida e obra alguma coisa assim vida e carreira eu sinto que talvez você possa destruir esses retratos da alma eles ficarem mais destruídos mas manterem o retrato manterem o retrato quer dizer é uma questão para pensar como tudo que eu falei e como eu falei é um pedacinho eu estou te mostrando um pedacinho do espelho aquele que me tocou mais eu acho que é isso meninos aí Jacobino eu acho que já está no roteiro mas acho legal você se manifestar também quando você recebe isso porque no fundo a gente vai fazendo perguntas tanto o Rogério quanto eu a gente vai fazendo perguntas não respondeu nada essa que é a ideia mas é só apontar coisas para você olhar com carinho assim e é claro cada um decide o que vai fazer do seu portfólio claro mas para mim a gente está falando do seu eu estou pensando no meu o que eu preciso ajeitar como é que eu vou arrumar o Vino Oscar falando opa deixa eu tirar tal trabalho eu fico imaginando aqui então essa que é a ideia de você refletir esse foi o seu primeiro portfólio você montou com os trabalhos que você tinha agora você já tem novos trabalhos está desenvolvendo mais o seu trabalho então é bacana você pensar no próximo em alguns pontos sempre considerando essa questão também um portfólio para o público é uma coisa portfólio para um crítico de arte é diferente para um crítico olhar e avaliar você para entrar em um salão e tal para todo mundo considerar essas coisas um comentário adicional rapidinho por exemplo me parece que seria saudável Jacobina você até pensar no futuro próximo inclusive você montar dois portfólios paralelos dependendo do lugar trabalhar com abstrato dependendo do lugar trabalhar com retratos da alma também só queria encerrar assim eu ia falar isso esqueci falei tanta coisa que esqueci de falar isso mas acho que assim de tudo dependendo do público dependendo do tipo de salão de arte eu sempre falo pessoal assim você vai se inscrever num salão de arte olha os anos anteriores para ver a pegada qual é se é muito contemporâneo com muita materialidade nos trabalhos se vai mais para a pintura que também não quer dizer uma verdade mas sempre é bom olhar e talvez selecionar os trabalhos e montar um portfólio adequado mais adequado possível para o que você entendeu que é a pegada daquele salão de arte porque às vezes o pessoal não entra no salão de arte e aí manda o mesmo trabalho para outro e entra e fica sem entender o porquê porque cada um é cada um as pessoas que estão lá escolhendo também escolhem por aquele momento depois nos outros programas a gente cutuca mais o Oscar para ele contar para a gente como que é os bastidores ali do salão de arte Ah, isso é divertido eu adoro falar disso só uma coisa de cronologia também o Rogério tocou já combina só mais um dado Ah, eu queria só... Então, a cronologia em geral realmente hoje o aconselhável é você começa com o trabalho mais recente porque é aquela coisa a última impressão é que fica no caso eu quero saber o que você está fazendo hoje e aí você vai regredindo historicamente para conhecer o histórico do trabalho agora quando você pensa por isso que eu digo que é tão importante a escolha do trabalho porque cada trabalho tem que ter um ponto do teu storytelling ou seja ele tem que ter uma função lá quer dizer ou mostrar uma diversidade técnica e você fez isso muito bem boa parte mas tem alguns trabalhos que um matava o outro você não precisava ter os dois porque era a mesma linguagem era o mesmo jogo cromático então o legal de um portfólio é que ele seja invertido por quê? porque é envolvendo como o artista vai resolvendo as questões então ele está percebendo que o contorno está muito espesso uma coisa simples então você percebe que ele vai tirando o contorno ah, nessa tela ele está discutindo as tonalidades do amarelo então tá não precisa ter dois amarelos ou dois vermelhos porque a discussão vai ser a mesma então menos é mais hoje em dia um portfólio em geral as pessoas pedem no máximo oito oito transparências não se chama assim e por volta disso se você não consegue contar a sua história com oito imagens vamos colocar dez no máximo eu acho que você tem que repensar realmente o trabalho com calma com tranquilidade não é a nossa função aqui aqui a ideia inclusive é trabalhar com mais para a gente discutir mas quando é assim é um lugar chique se você conseguir contar a sua história com sete ou oito imagens a pessoa vai olhar o portfólio inteiro quando você coloca quinze imagens você corre o grande risco que a pessoa olha as três primeiras se ela já não gostou das duas ela não vai olhar as doze imagens agora quando tem sete ou oito você consegue dar uma olhada no geral até para alguém falar assim nossa, olha só em 2008 o X o artista X fazia um trabalho muito legal e esse trabalho foi entre aspas piorando se modificando aí você chega para a pessoa e fala assim olha esse trabalho seu em 2008 é tão interessante por que você parou? então eu acho que isso às vezes também é bacana legal obrigado então Marcos a palavra é sua olha muito obrigado acho que o que eu posso dizer é todas as observações vão ser devidamente absorvidas e acho que tem muita coisa que foi intuída mas não foi feita não foi colocada em prática por exemplo a questão do texto quando eu vi eu já achei que estava excessivo mas eu acho que é um aprendizado e é bom ouvir tudo o que eu ouvi escutar de vocês são pessoas que estão há muito mais tempo no mercado que tem conhecimento de causa escrevi aqui possivelmente eu vou assistir esse vídeo novamente e com certeza para mim essa coisa das imagens uma em cada página é uma coisa que estava comigo já desde o início mas a gente acaba se cedendo a pressões externas e enfim tudo é um aprendizado e a gente cresce por o propósito que foi está ok não tem problema nenhum não mande desse jeito para um salão de arte aí você não está ajeitado tá legal muito obrigado você vai montar de novo não precisa ser impresso quer dizer mesmo que for um pdf aí seja que é mais fácil de montar você já dá essa organizada com essas dicas do Oscar de os mais novos primeiros aí já dá para ir ajeitando isso quem está assistindo o nosso bate-papo também já se liga você vai falar opa deixa eu inverter aqui do jeito que eu tinha feito né impresso sempre é mais complicado né depois que está impresso você fala assim pô o texto ficou pesado agora já está impresso na internet não o texto ficou pesado você já muda na hora né então fica tranquilo com isso eu queria mesmo te dar os parabéns né como eu falei eu já tinha acompanhei um pouquinho do seu trabalho desde o comecinho né você estava na escola lá na Panamericana e eu já vi que seu trabalho tinha força assim que ia evoluir bastante e que você ia ter bons frutos da sua pesquisa da sua busca aí e realmente a gente vê que tem trabalhos fortes né claro que tem que evoluir como todo mundo tem que evoluir então o tempo todo buscando evoluir né isso é normal mas fique queria que você tivesse essa consciência mesmo de que seu trabalho é forte é bom você tem traço bacana é só selecionar direito aí ver né seguir essas dicas do Oscar aí do traço de adequar mesmo quando você vai fazer o abstrato ter o mesmo tipo de pegada do figurativo misturar essas duas coisas aproximar né essas as linguagens e você tem um futuro bem bacana aí pela frente e eu quero que é daqui a um tempo você vai a hora que você se sentir com a produção mais avançada e tiver um novo portfólio aí vai ser bem bacana a gente voltar e fazer de novo você falar assim poxa agora né ver os pontos que melhoraram e tal até voltar um pouco do que foi acontecer hoje pra gente fazer esse trabalho e e te convidar pro outro programa nosso outro programa também né o papo sobre tela que é as segundas-feiras né e aí a gente aí você já não precisa mais se inscrever no próximo você vai ser convidado obrigado tem um dado também bacana só pra passar que é essa ideia do filtro também Jacobino acho que é bem bacana isso que você falou da questão da escuta né eu acho que como você falou tem que decantar né pra você escolher ah isso que os meninos falaram é legal né isso não tem nada a ver eu acho que esse decantar né do ato da prática da escuta é algo que falta muito né no mundo contemporâneo né então acho que isso é bem legal quando você falou isso eu adorei porque é exatamente esse o processo né de você ouvir de novo ver o que serve o que não serve isso vale também pra quem tá acompanhando o programa hoje né manda crítica pra gente o que que tá legal comentem a gente vai responder os comentários e tal é importante eu vou precisar me movimentar um pouco aqui só por conta da bateria do meu celular que eu não sei o que aconteceu foi embora super rápido mas vocês continuam aí não vou embora não não a gente já também já vai encerrar né Oscar deixa o até o Marcos ajeitar ali mas é foi bem bacana né Oscar acho que foi um bate-papo não acho que a ideia o objetivo é esse hoje foi o primeiro gostei do modelo particularmente acho que o modelo é justamente esse pra chamar as pessoas e conversar conversar um pouco do trabalho eu acho que é bacana quando eu aprendo com bate-papo eu falo assim foi bacana porque os outros devem estar aprendendo também né então acho isso é fundamental assim eu tô aqui participando né e tô vendo assim o que eu falei pensando nas minhas coisas né então eu tô aprendendo então isso é super importante e isso que você falou mesmo né da fala do Marcos de refletir sobre tudo que foi falado né sempre Marcos com as suas convicções claro né assim dentro do que que você ouviu é importante você repensar repensar ouvir de novo assistir de novo né mas você mantém as suas convicções também né como a gente falou desde o começo são opiniões pra no intuito de ajudar na evolução de alguém que já tem um potencial incrível de senão também não vale a pena a gente ficar falando de quem não tem não tem não tá num bom caminho né você tá num caminho ótimo aí achei muito bacana parabéns de novo aí pela coragem obrigado 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 é isso então pessoal valeu só fazer um agradecimento final ao Marcos né pela gentileza de estar aqui né ter sido disposto a bater papo com a gente Rogério parabéns aí pela ideia né a gente conseguiu dar esse formato e na semana que vem tem mais certo aí você faz o encerramento é isso então obrigado pra Marcos obrigado Oscar né como sempre a gente aqui fazendo um trabalho pra cultura né tentando levar um pouco mais de cultura pra quem gosta de arte pra quem tá dentro da arte né pra quem tá estudando arte que tá dentro da arte também poder se aprimorar né e entrar nessa discussão com a gente né participar mais hoje em dia a maioria das visualizações dos nossos vídeos tá sendo depois da live né a gente até escolher esse formato de live porque se a gente fica deixando pra gravar pra depois editar pra depois colocar acaba não rolando né então pra gente ter esse ritmo semanal né essa opção pela live é o melhor caminho mas mesmo que você não possa participar da live mande seus comentários né você que tá assistindo agora né mande seus comentários e tente participar da live também pra entrar na discussão com a gente você é artista você que tá começando entre na live porque aí a gente pode ter o chat e já ir conversando ao vivo levantando opiniões e tudo mais e a gente vai aumentando essa troca e sempre trabalhando né pra cultura e pro mundo das artes visuais que é a nossa área minha área do Marcos e do Oscar né então obrigado pela companhia de vocês né e quinta-feira tem mais segunda-feira papo sobre tela às 7h45 e na quinta-feira a gente vai trazer mais um artista um jovem artista pra gente discutir conhecer o trabalho dele pra ele poder divulgar o trabalho né então na próxima quinta às 10h da noite a gente tá de volta é isso aí brigadão turma obrigado tchau pessoal tchau tchau tchau